Eu fiz os exames de componentes para os ácaros e veio positivo para DERP-1 e DERP-2. O que significa exatamente? O DERP-1 é um componente do DERMATOFAGODE PTERONISCINOS. O DERMATOFAGODE PTERONISCINOS é um tipo de ácaro que mais acomete o mundo, o mundo inteiro. E o Brasil também, junto com a BLOMIA TROPICADE. E o DERP-1, por sua vez, ele é uma substância justamente que vem das fezes do ácaro. O DERP-2 é do corpo do ácaro. E os DERPs que mais causam processo alérgico, o DERP-6 e inclusive o DERP-23 também, eles vêm das fezes do ácaro também. E a gente sabe que o que mais causa alergia não seria nem o corpo do ácaro em si, o fragmento do ácaro, o corpo dele, as pátras, a cabeça, o corpinho dele. Não, o que mais causa processo alérgico são as fezes, ok? São realmente. E o DERP-1 é um componente das fezes, o DERP-6 também e o DERP-23 são componentes das fezes do ácaro. Então assim, é importante você saber, até para tentar fazer uma imunoterapia específica, né? Porque hoje você tem extratos padronizados e registrados na Anvisa aqui, nacionais, que são específicos para os componentes do ácaro como DERP-1, DERP-2 e DERP-23. Tá bom? Espero ter te ajudado. Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL